A empresa Sumatra, responsável pela alimentação escolar em nosso município, realizou uma importante capacitação na manhã deste sábado. Essa capacitação envolveu palestras e também a apresentação de uma peça de teatro. Na verdade, o principal objetivo é o desenvolvimento humano. Então, quando você traz uma peça de teatro, um teatro organizacional, que a gente chama dentro da consultoria, que é para que eles se reconheçam, porque chega o pessoal, faz o treinamento, tem o pessoal da qualidade que fala, tem as palestras, enfim. Mas no teatro eles conseguem se reconhecer ali, eles são sujeitos da ação. Então a transformação acontece, mas a gente visa não só uma transformação do profissional, porque a gente acredita, todo mundo, que o ser humano é um só. O pessoal, o profissional, corpo, mente, tem que estar tudo alinhado. Então a gente procura trazer isso dentro do teatro para elas. Esse trabalho a empresa faz com todos os colaboradores, onde nós capacitamos, uniformizamos e treinamos eles para que eles realmente cumpram o trabalho dentro da escola. Ou seja, temos aí no caso um teatro que vai funcionar com uma motivação profissional e além disso uma conscientização acerca da importância de se fazer a boa merenda. Sim, nós temos também aí o teatro que está vindo para complementar o nosso trabalho. Temos a motivação que é dada por mim, que eu faço para todos os colaboradores. Nós temos também aí a parte da qualidade com as normas da vigilância sanitária da NR6. Mesmo sendo uma empresa de gestão, nós temos aí um trabalho que vai integrar funcionários, servidores públicos municipais e além disso servidores da iniciativa privada. Positivo. Todos esses funcionários serão capacitados pela nossa empresa para que todos façam um bom trabalho aí dentro do nosso município. Nós estamos acreditando no trabalho da empresa Sumatra Alimentos e Serviço. Nós temos confiança nessa empresa de que a qualidade da merenda escolar vai estar excelente. Nós estamos acompanhando de perto tudo o que está acontecendo com estas mudanças. Nós acreditamos na otimização do trabalho, nós acreditamos no processo de modernização e também neste treinamento que está sendo dado pela empresa. O teatro que foi apresentado nesta manhã, mostrando o que de fato as merendeiras precisam fazer para que se tenha dentro da cozinha qualidade, responsabilidade, para que as nossas crianças nas escolas possam receber uma alimentação cada vez de mais qualidade, com valor nutricional. Então, tem várias nutricionistas que vão estar acompanhando todo o processo e nós temos também uma equipe gestora do contrato com a empresa que estará acompanhando de perto tudo o que vai estar acontecendo. Esse é o desejo do prefeito Ednardo Schettini e nós, enquanto Secretaria de Educação, estamos também fazendo todos os processos necessários para que de fato haja uma melhoria da merenda escolar da nossa cidade. Lembrando que este trabalho, esta capacitação, foi direcionada a servidoras públicas municipais, além das servidoras da própria empresa que estão em atuação na cidade. Prefeitura de Matão, juntos pelo caminho que sonhamos. Obrigado. 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 Obrigado.